E DJ Yusaki, solta a putaria porra O DJ Yusaki, é o Brabel, Brabel Perda atenção que o bagulho é doido, tratamento especial Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal A novinha ta doidinha pra tomar um cavucadão Hoje tu vai sentar no pau Vai quicar no pau, hoje tu vai sentar no pau Vai sentar no pau, hoje tu vai quicar no pau Vai sentar no pau, toda patricinha se amarrando ao marginal Hoje tu vai sentar no pau Vai sentar no pau